Um motorista de aplicativo, ele foi alvo de um assalto em governador Valadares. Eu já falei desse caso. É outro caso? Uai, eu, hein? O caso foi registrado no bairro Vale Pastoril. É, quem vai falar sobre esse caso é o Miguel. Ó, Miguel Brás. Uai, eu tô confuso aqui. Nós contamos dia desse aqui um outro caso parecido com esse. Uai, Miguel, que conversa é essa? Boa tarde pra você. É, Nico. Boa tarde pra você. Boa tarde a todos que nos acompanham. Como você costuma falar, parece notícia repetida, mas casos semelhantes, motoristas de aplicativos sendo assaltados. Na semana passada, a gente noticiou outro caso aqui em GV, mas este que eu vou falar agora aconteceu no bairro Vale Pastoril. Segundo o boletim de ocorrência, Nico, o motorista procurou a polícia militar, falando que após deixar um casal na residência deles, ele voltou para outro bairro enquanto fazia rotatória ali no Vale Pastoril. Ele foi abordado por duas pessoas que estavam armadas com faca. Então, essa dupla criminosa anunciou o assalto, exigiu que o motorista entregasse todo o dinheiro que estava com ele, o aparelho celular também, e ainda que fizesse uma transferência via Pix, né, que é a transferência momentânea. Porém, o motorista abriu o aplicativo, viu que a conta estava zerada, então ele entregou os 320 reais que estavam com ele e o aparelho celular. Após o crime, a dupla fugiu de bicicleta. A polícia militar compareceu ao local onde foi registrada esta ocorrência, e a dupla ainda está sendo procurada. O motorista contou para a polícia militar, Nico, que a dupla estava bastante agressiva. Mas, graças a Deus, como consta no boletim de ocorrência, o condutor saiu ileso, não sofreu nenhum tipo de ferimento, passou tudo o que os criminosos pediram, e agora a polícia está atrás desses dois que cometeram este assalto no bairro Vale Pastoril, aqui em Governador Valadares, Nico. Sobrinhos, né, o Miguel, que trabalham, né, no encargo de aplicativos, além de muitos amigos, né, e eu conversava no domingo com um dos meus sobrinhos, a preocupação, né, como é que repercutiu aquele outro caso, né, que a gente contou, acho que foi na sexta-feira mesmo, né, ou na quinta, que o rapaz reagiu a uma abordagem, a um assalto, esse rapaz foi trancado no porta-malas, a gente conversava sobre a necessidade, né, dessa segurança aí aos taxistas, motoristas de aplicativos, entregadores, né, como é que pode, né, essa onda, a polícia daqui a pouco vai falar alguma coisa sobre isso, né, dicas de segurança, né, tem negócio de uma avaliação lá no aplicativo, né, o cliente que chama lá, o usuário, ele tem uma avaliação, tem que ter, começar a apertar em cima disso aí, obrigado, viu, Miguel. Tchau, tchau.